Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para falarmos sobre mais uma das obras que são cobradas como leitura obrigatória pela Unicamp e a obra sobre a qual a gente vai falar hoje é Lisbeth, o prisioneiro do Osman Lins. O interessante pessoal é que antes a gente faça uma reflexão a respeito dos gêneros textuais cobrados pela Unicamp dessa vez. São muitos os gêneros que desfilaram aí aos nossos olhos e entre eles esse em especial que a gente vai tratar agora que é a questão do teatro. Não sei se vocês estão acostumados com a leitura desse gênero textual mas é uma leitura bastante fluida, bastante tranquila. Inclusive para quem não leu ainda a peça eu acho que vale a pena parar um tempinho aí para essa leitura. São poucas páginas, 87 páginas de uma leitura que flui com bastante facilidade porque a gente tem a linguagem aí com acesso super facilitado e pelo fato de ser a peça teatral a gente tem aí uma dinâmica que é típica da peça mesmo. Então acredito que dê tempo de vocês lerem pensando na prova da Unicamp no domingo porque a gente tem a possibilidade da cobrança já na primeira fase e depois para a segunda fase caso vocês tenham que fazer uma leitura assim mais rápida só para que vocês se inteirem da peça dá tempo de recapitular a leitura também. Assim como outras obras a gente tem representação cinematográfica a partir de Lisbela e Brisioneiro. Acho que vale a pena também assistir só para ter uma referência pelo menos para assistir é mais rápido do que a leitura em si além do que dá para vocês fazerem isso descansando o corpo físico. Então acho que é uma boa pedida. A respeito do momento literário que a gente tem é a literatura contemporânea a partir dos manins e aí a partir disso a gente vai observar várias características interessantes dentro da obra e algumas dessas características inclusive que podem ser comparadas com outras obras inclusive obras essas que são cobradas ou só pela Unicamp ou pela Unicamp e Fruveste também. Então assim o que a gente tem num primeiro momento para analisar? O fato de que os personagens que estarão ali à nossa frente então são personagens planos. O que significa isso? Que eles iniciam a trajetória deles de um jeito e eles finalizam essa trajetória exatamente da mesma maneira. Não houve nenhuma transformação incrível nesses personagens eles vão continuar da mesma forma. O fato também deles serem estereotipados Então não há profundidade psicológica desses personagens. A gente já experimentou isso em outras obras como lá em Memórias dos Sargentos de Milícias. Inclusive a gente vai encontrar muitas semelhanças entre o protagonista do Memórias dos Sargentos de Milícias e o protagonista do Lisbela e o Prisioneiro. São muitas as coincidências entre esses personagens. Entre essas coincidências, a forma como eles são apresentados para a gente, que é justamente essa questão da gente ter pouca profundidade psicológica de todos os personagens envolvidos. Porém, existem três personagens que nos surpreendem de acordo com as atitudes que eles vão tomando durante a trajetória de cada um deles. Um dos personagens que nos surpreende é o próprio protagonista, que é o Leleu, que é o prisioneiro. É o fato de que ele apresenta para a gente o tempo todo uma característica libertária e anárquica até. Por isso, nesse sentido que eu falei para vocês, que dá para a gente comparar e dá para a gente estabelecer semelhanças ali com o Leonardo do Memórias dos Sargentos de Milícias. Só que embora ele tenha esse sentimento de libertação e que não se prende a nenhuma regra social, ele se prende à questão amorosa. Porque ele, em linhas gerais, né, depois a gente retoma o fio da trajetória aí dele, ele se encontra preso no início da obra e ele consegue uma oportunidade de fugir, de escapar da prisão. Ele, de fato, faz isso. É muito bem sucedido. E aí ele retorna, ele se entrega para a polícia justamente porque ele volta em nome do amor que ele sente pela Lisbela. Então, é algo que nos surpreende, porque a partir do momento que a gente lê que ele vai embora, inclusive que ele engana os seus parceiros de fuga, a gente imagina que ele nunca mais volte. Até pela própria natureza dele sedutora, o fato dele ser classificado como Don Juan. Ele não está preso por acaso, né? Ele está preso porque ele se casou várias vezes, são oito casamentos que ele possui. Ele também é preso porque ele deflorou meninas novas e a última era uma menina que tinha 15 anos. Então, há toda essa questão da conquista e do pouco envolvimento emocional, ou melhor dizendo, nenhum envolvimento emocional que ele estabelece com as mulheres. Mas com a Lisbela isso acontece de uma maneira diferenciada. Tanto é assim que ele volta e ele se entrega novamente, né, para a polícia. A outra personagem que nos surpreende é a própria Lisbela, porque ela é a mulher dentro dessa sociedade, a gente está falando da década de 60, né? Ela é a mulher que tem ali toda a sua vida regrada e essas regras são estabelecidas e impostas para ela, não são regras que ela cria para si. Entre essas regras todas existem as questões das regras sociais, né? Daquilo que é conveniente para a sociedade. E aí, a partir disso, o que vai ocorrer? A Lisbela vai transgredir tudo isso, inclusive de uma maneira muito simbólica, né? Porque ela é noiva, ela vai se casar com outro homem, que não é o Leleu, mas ela se apaixona por ele e ela decide ir embora com ele. A partir do momento que eles vão estabelecendo uma ligação mais próxima, ele ainda preso, ela vai visitá-lo algumas vezes na cadeia e eles estabelecem essa ligação afetiva, ela decide que ela vai embora com ele, né? Só que ela decide que vai embora exatamente na noite do casamento dela. E aí, de maneira simbólica, ela deixa uma gaiola em cima da cama, né? Que será a cama dela e do marido, com a porta aberta e essa gaiola vazia e um bilhete dentro, dizendo que o passarinho fugiu. Então, ela se sente aprisionada nesse papel, né? Que ela exerce, que ela desempenha dentro da sociedade, como filha certinha, nuvem certinha, mulher certinha, esposa futuramente. E aí, ela toma essa atitude bastante surpreendente, que é a atitude de fugir com o Leleu. Só que ela também é surpreendida no momento que ela descobre que ele foge sem ela. E aí, quando ela está ali naquela confusão, né? De tentar entender o que é que está acontecendo, é que o Leleu volta. E aí, mais uma vez, nós temos uma atitude surpreendente da Lisbela, que é o fato dela ter atirado contra uma outra pessoa. Essa outra pessoa, como já disse, a gente já vai retomar a linha, né? Cronológica aí dos fatos. Mas essa pessoa é o Frederico Evaristo, né? E ele é uma pessoa, um pistoleiro, que jura o Leleu de morte, porque justamente a menina que ele engana, né? Que ele ludibria lá só pra passar a noite com ela, é irmã dele. Então, a partir desse momento, ele volta pra cidade, né? E aí, ele invade a delegacia pra justamente matar o Leleu. Isso realmente aconteceria, caso o Leleu não tivesse fugido. E até então, a gente pode até imaginar, pronto, a vida do Leleu está salva. Mas o Leleu volta por conta lá do envolvimento amoroso que ele estabeleceu com a Lisbela. E é justamente nesse momento em que ele é capturado pelo Frederico Evaristo. E aí, automaticamente, o que vai acontecer é uma cena também que, pra nós que estamos lendo, estamos ali aflitos, pensando, pronto, agora ele vai morrer de fato. E enquanto ele está fazendo a contagem regressiva, pra que ele atire contra o Leleu, atire sua vida, a Lisbela, com essa atitude surpreendente, atira contra o Frederico Evaristo. Então, automaticamente, a gente tem alguém rompendo, né? Com todo o seu padrão, com o seu estereótipo de perfil psicológico, porque ela quebra com a nossa expectativa. A expectativa é de que ela era uma mocinha, indefesa, e era certinha, seguia as leis sociais. E ela vai romper com tudo isso no momento em que ela, primeiro, decide fugir, e depois, na sequência, quando ela decide salvar a vida de seu amado, tirando contra lá o Frederico Evaristo. E o terceiro personagem que nos surpreende, que foge essa questão do plano, né? Do personagem plano, é o Citoinho, que é um carcereiro, já bastante idoso, e ele toma pra si a defesa da própria Lisbela. Por quê? Porque o pai da Lisbela é o tenente Guedes, que é o delegado. E aí, claro que existe também uma questão afetiva dentro dessa história, e aí ele acaba favorecendo, de todas as formas possíveis, né? Também indo contra tudo aquilo que seria esperado por um homem da lei, ele acaba favorecendo tanto a Lisbela quanto o Leleu. Por quê? Porque neste momento em que o Frederico Evaristo morre, há toda uma discussão a respeito da possibilidade da Lisbela ser presa, ser acusada de assassinato, ou ainda, caso eles fujam, que é de fato o que vai acontecer, que ela seja jurada de morte pelos familiares do Frederico Evaristo, ou algum simpatizante, né? E aí a gente vai entrar em contato com aquela questão do terra de ninguém, né? Que é muito próximo aquilo que a gente vai verificar lá em Vidas Secas também. Ou ainda em Catãs da Areia. A gente tá falando de Nordeste o tempo todo, porque essa história se passa no interior de Pernambuco. E aí o que a gente tá falando é justamente de que não existem regras, não existem leis, porque cada um faz as leis de acordo com as suas próprias conveniências. Além das leis mesmo estabelecidas, no caso o Tenente Guedes, funcionarem de acordo com os seus próprios interesses pessoais, há também o fato de que a lei quem faz é o mais forte. Isso a gente vai encontrar também em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa. Sobre isso que a gente... Pessoal, é interessante a gente verificar isso, que aquela questão de que caso eu tenha sido, ou me sinta injustiçada, ou tenha sido injustiçada, o que eu vou fazer é lançar a mão do recurso do pistoleiro, né? Do capanga. E é exatamente isso que a gente vai encontrar aí nessa obra. A gente, inclusive, em alguns momentos, pensa assim, poxa, nem parece que eles estão no Brasil, né? Não parece que tem uma ordem estabelecida. Então, o Setonho, pensando nisso tudo, ele arma uma situação, de novo, né? Pra defesa dos próprios interesses, de maneira que a pessoa que é acusada de atirar contra o Frederico Evaristo e de matar o outro prisioneiro, é justamente um dos prisioneiros que estavam ali na mesma cadeia, junto com o Leleu, e que também fugiu, né? Naquele momento de fuga, todos os três, na verdade, fugiram. Paraíba, o Testa Seca, e o Leleu fugiram. Só que o Testa Seca e o Paraíba conseguiram voltar, né? Aliás, conseguiram, desculpa, conseguiram ser capturados, né? Eles foram recapturados, conseguiram recapturá-los. Perdão, me enrolei aqui nas falas. E aí, o que acontece, justamente, de um deles ser responsabilizado pela morte, como se ele tivesse rendido todo mundo e começado a atirar pra todo lado. E aí, a partir disso, nós teríamos a morte do Frederico Evaristo, que, um pouco mais adiante, a gente vai descobrir que, na verdade, ele não morreu de tiro, e sim, ele morreu do susto que ele tomou quando a Lisbela atira contra ele. Porque a arma que a Lisbela estava portando era de um dos carcereiros, né? Na verdade, do corneteiro, né? E o que essa arma tinha era somente uma bala, que era uma bala de verdade, e o restante eram balas de fechim. Aí, entra uma outra questão importante dentro da obra, que é o fato da gente ter, como pano de fundo, a questão circense. Por quê? E aí, tudo, essa questão circense, ela colabora pra que a gente não leve muito a sério o que está sendo discutido ali, ou então que a gente enxergue a trajetória dos personagens como se a coisa cair na Valesca. Assim como o que vai acontecer lá em Memórias dos Sargentos de Milícias, né? Que é a mesma situação, embora a gente não tenha o circo lá, mas a gente tem a questão das festas populares, e elas vão imprimir esse caráter de jocoso, né? Pra trajetória de todo mundo. E dentro dessa peça, a gente vai ter a mesma questão, porque, veja, um Leleão, ele é um artista circense. circense, perdão. E ele recebe visita de outros artistas também, né? Então, há um circo na cidade, a partir disso, que o Leleão está ali, né? E o Leleão, inclusive, ele é tirado da cadeia, mesmo estando preso, ele é tirado da cadeia pelo próprio Tenente Guedes, que é o delegado, pra que ele vá apresentar os seus números de circo lá na festa de noivado da Lisbela. É assim que eles se conhecem. Então, a Lisbela está noivando ainda com o doutor Noêmio, que é advogado. Esse advogado também, ele é ridicularizado, porque ele é muito certinho, né? Então, ele é exatamente o oposto daquilo que o Leleão representa, daquilo que o circo representa, né? Primeiro que ele é um advogado, segundo que ele é todo certinho, inclusive, entre essas características, a gente tem o fato dele ser vegetariano, é um ponto interessante aí, né? Que entra na história também, claro, bastante jocoso. E aí, a partir disso, o que a gente tem é o circo permeando essa história da bagunça, porque existe uma bagunça o tempo todo. Então, a gente tem um costume, aliás, uma comédia de costumes dentro da peça, né? O gênero da peça é esse. Ela vai explorar a comédia e a comédia baseada nos hábitos locais. E esses hábitos estão muito relacionados com a questão do relacionamento por conveniência, atender os nossos próprios interesses, independente daquilo que esteja ocorrendo. Tanto é que existe um estabelecimento de troca de favores, dentro e fora da delegacia, né? Embora a maioria das peças, das cenas, perdão, se dê ali dentro da delegacia, mas quando elas saem também ali aos redores, né? Nas imediações da delegacia, a gente tem a mesma questão do favorecimento mesmo, né? Da troca de favores, que é a mola propulsora da sociedade e uma sociedade, inclusive, em que não é estabelecimento de leis ou de regras, porque o próprio tenente, aí a gente tem uma ponta lá com o Major Vidigal, do Memório dos Sargentos de Milícias, o próprio tenente passa por cima das suas próprias obrigações em vários momentos. Quando ele tira o Leleu da cadeia, leva ele para que ele faça a sua apresentação dos seus números em círculo lá na festa de noivado, quando ele próprio planeja a morte do Leleu, porque pelo fato dele ter tirado o Leleu da cadeia e levado ele para a festa de noivado da filha da Lisvela, o Leleu vê nisso uma oportunidade de fuga e realmente é o que acontece, ele foge. E aí o juiz decide processar o tenente Guedes por ele não ter cumprido com a sua função e também pelo fato dele não ter reportado a fuga do prisioneiro, do Leleu. Então ele acaba, o tenente Guedes, além da fuga, mas principalmente pela atenção do processo, ele acaba criando uma raiva mesmo a partir do Leleu. Ele gostaria, inclusive, que ele deixasse de existir. e quando ele fica sabendo então que o Frederico Ivaristo, que é um custoleiro renomado, está com esse intuito, com esse objetivo de tirar a vida do Leleu, ele arquiteta um plano para que essa emboscada seja facilitada. E aí ele tira todo mundo da delegacia, todos os seus comandados, todos os seus soldados são retirados da delegacia e são convidados para participar na festa de casamento da Lisbela. Então ele não cumpre com a sua função da maneira correta, né? E aí ele está sempre passando por cima das suas atribuições em prol do atendimento daquilo que seja considerado por ele como sua necessidade. Então a arquitetura dessa morte aí do Leleu, desse plano, é justamente uma boa prova disso, né? Vocês podem ser perguntados a esse respeito, né? Da mesma maneira que o Soldado Amarelo lá também do Vidas Secas. Ele passa por cima do seu papel que seria a garantia de segurança, né? E quando ele prende o Fabiano por um motivo tão fútil, né? Simplesmente pelo que o Fabiano não conseguisse expressar ali no momento em que ele é questionado e ele aplica inclusive castigo físico, né? contra o Fabiano ele acabou deixando de cumprir com a sua função da maneira correta e atendeu as suas próprias convicções pessoais que é aquela questão da opressão, né? De poder aplicar a opressão porque ele também é oprimido, né? Então a gente tem essa possibilidade de comparação entre os personagens e a possibilidade de cobrança de alguma questão nesse sentido também pra vocês, tá? Ainda a respeito dessa transgressão aí de regras a gente tem o próprio citônio como a gente já citou aqui antes que é o fato dele também não cumprir com as suas funções da maneira correta em prol da proteção que ele deseja ter aí em relação a Lisbela e é de fato o que ele consegue fazer, né? Então, no geral o que a gente tem? A peça dividida em três atos o primeiro ato é o primeiro ato perdão é a apresentação dos personagens todos da situação do porquê que o Leleu tá preso quais são os seus companheiros de Lisbela do Frederico Evaristo que na verdade até então a gente não sabe nem o próprio Leleu sabe que ele é quem está jurando ele de morte né? A gente vai descobrir isso ao longo aí da trajetória deles o segundo ato é o momento de planejamento da fuga e esse planejamento envolve principalmente a questão da corrupção né? De valores serem corrompidos é o que acontece com o próprio carcereiro deles porque o Eleodoro porque ele o Leleu começa a conversar com o Eleodoro no sentido de que olha se você facilitar a minha fuga ou ainda facilitar o meu contato com a Lisbela eu posso conseguir a realização dos seus desejos o que você deseja e o próprio Eleodoro se coloca numa situação de transgressão de regras sociais porque ele já é casado e ele está tendo um caso com uma outra mulher e ele deseja se casar também com essa mulher então a gente tem a questão da bigamia também sendo discutida aí pela obra né? Não só a bigamia no caso inclusive do Leleu né? A gente tem ele sendo casado com várias outras mulheres não só com duas mas a gente tem na figura do Eleodoro essa questão também sendo discutida e aí quando ele estabelece essa troca de favores ele diz o seguinte olha eu posso conseguir um padre pra você que faça esse seu casamento mesmo sabendo que você já é casado né? E o que acontece ele combina então com o amigo dele que é artista de circo que ele faça que ele celebre esse casamento em prol desse favorecimento aí da fuga o que seria esse favorecimento dele trazer uma corda pra dentro da delegacia né? É interessante também a gente pensar numa metáfora que é utilizada a respeito do próprio Leleu que é o fato dele ser equilibrista então o que significa isso? Alguém que está sempre disposto a dançar conforme a música e alguém que está sempre muito flexível a flexibilidade do Leleu é que garante pra ele uma velocidade absurda de raciocínio e é o que faz com que as pessoas o considerem muito inteligente e de fato dentro do contexto ele é justamente aquela pessoa que melhor se articula dentro da sociedade né? Tanto é que o próprio tenente Guedes se ironiza se dizendo ignorante ignorante no sentido de que ele não possui as mesmas artimanhas a mesma sagacidade a mesma malandragem que o Leleu possui isso é interessante também ok? Pensando nessa sagacidade pessoal é isso que faz com que ele consiga se sair de todas as situações né? Porque em vários momentos a segurança do Leleu é colocada em risco logo no início lá no primeiro ato ainda a gente tem o fato de que ele fugiu na festa de noivado quando ele foi se apresentar e antes dele ter fugido ele tinha combinado com o Testa Seca e com o Paraíba que eles fugiriam juntos mas ele engana os dois assim como a gente vai ver que na sequência acontece novamente a mesma situação né? E pelo fato dele ter enganado os dois os dois prometem juram uma violência sexual contra ele né? Só que ao mesmo tempo que isso ocorre quando ele foge ele salva o Frederico Evaristo de um boi muito bravo né? No meio da rua e esse Frederico Evaristo volta então pra delegacia pra fazer uma visita pro Leleu quando ele é recapturado e aí ele diz olha eu sou um devedor eterno de favor pra você justamente por você ter salvado a minha vida quem você quiser que eu mate eu mato e ele diz isso na frente de todo mundo engraçado dentro da delegacia por isso que eu falei do ar jocoso em relação às organizações sociais né? E aí o Tessa Seca e o Paraíba ficam com medo e pensam realmente a gente não vai fazer nada né? Então ele é muito sagaz nesse sentido de que ele ameaça os seus companheiros de cela olha vocês ouviram o que ele me falou vocês tem certeza que vocês vão fazer alguma coisa contra mim? né? Assim como ele é sagaz quando ele corrompe o Eleodoro assim como ele é sagaz mas quando inicialmente quando ele não tem nenhum sentimento ainda né? afetivo em relação a Lisbela ele começa a cativar ele é sedutor né? Então essa é uma característica assim que salta bastante aos nossos olhos ele diz a ela que ele volta pra cadeia porque a missão dele na vida é ir atrás daquilo que é belo claro ela é uma mocinha que tá ali perdida que tá totalmente apagada por conta da sua própria vida e ela escuta e isso aquilo faz despertar nela as maiores e melhores sensações os maiores e melhores sentimentos e é de fato o que acontece né? Então tudo dentro aí da trajetória do Lele que apresentaram pra gente está envolvido por essa questão da malandragem dele do fato dele conseguir se sair muito rápido e muito bem de todas as situações situações essas são as mais terríveis possíveis então a gente tem que levar isso em consideração também e o terceiro ato ele faz referência justamente ao fechamento das cenas todas em que a gente tem ou teria o ápice o clímax aí da peça que é justamente o fato de Leleu jurado de morte no seu momento de quase morte ser salvo pela Lisbela e aí os dois fogem vão embora e serão felizes sem que recaia sobre eles nenhuma acusação isso é interessante também né? inclusive a própria Lisbela que num primeiro momento poderia ser julgada poderia ser acusada de assassinato essa acusação é livrada dela porque o Frederico o Evaristo morre de susto e não morre atingido pelo disparo que ela deu né? porque a bala dela era de festinha e de novo aquela questão circense e a questão jocosa né? relacionada a peça então como enredo da peça eu sugiro mesmo que vocês procurem a análise de um resumo ou da própria leitura pra gente não ficar perdendo tempo e ficar contando historinha os momentos assim mais importantes são esses que eu fui destacando aí pra vocês né? esses personagens todos todos os outros que aparecem tanto os prisioneiros quanto o próprio pistoleiro ou ainda o próprio tenente Guedes eles mantêm um comportamento linear eles não vão apresentar nenhuma alteração de comportamento diferente como já disse da Lisbela do Citonho e do próprio Leleu que rompe lá com as suas características iniciais de ser o malandro convicto e ele acaba voltando pra se entregar em nome do amor pela Lisbela e aí esse entregar poderia até não se entregar para a morte uma vez que o Frederico o Evaristo aparece mas no geral o que a gente vai observar é que todos os outros personagens acabam se comportando de uma maneira bem superficial e sempre querendo atender os seus próprios interesses mesmo que eles ocupem uma posição diferenciada dentro da sociedade é o caso do Tenente Guedes por exemplo eles não respeitam essa posição justamente porque eles estão sempre ali tentando atender as suas próprias convicções os seus próprios interesses quando a gente observa a obra de um outro autor também extremamente importante que é o Ariano Suassuna a gente tem semelhanças muito interessantes com o que o Osman Lins proporcionou para a gente através dessa peça também inclusive uma das obras mais famosas do Ariano Suassuna é o Alto da Compadecida que também tem esse formato de teatro como um alto mas tem esse formato de teatro e que a gente tem essa mesma questão das pessoas sempre agindo de acordo ali com seus próprios interesses independente de ser algo que explore algo que transgrida algo que não seja moral a gente sempre tem aquele jeitinho de passar por cima daquela situação e um personagem extremamente sagaz e malandro por assim dizer que é o Grilo que consegue se sair fácil ali das situações todas então daria para a gente comparar o Grilo em questão de inteligência com o Leleu porém não dá para comparar a situação de necessidade porque o Grilo inclusive naquele momento do julgamento em que a Nossa Senhora acaba se tornando a advogada dos personagens todos ela diz que ele só se comporta assim por conta da necessidade o Leleu ele não está inserido nessa questão é algo natural ele é assim assim como o Leonardinho o próprio pai do Leonardo o Leonardo Pataka já se comportava dessa maneira e é uma questão um pouco genética que a gente vai encontrar o Leonardinho ainda mais naquele melhor estilo deixa a vida me levar totalmente avesso a qualquer tipo de imposição de regras e o Leonardinho Pataka ele é transformado pela questão do amor então a partir do momento que ele é uma opção uma possibilidade de casamento para a Luizinha ele realmente se transforma inclusive acaba se tornando até lá um sargento de milícias tudo bem que não é por mérito próprio mas ainda assim ele acaba aceitando as regras para a sua vida da mesma forma que o próprio Léo a partir do momento que ele se descobre apaixonado pela Lisbela ele aceita as regras para a sua vida a ponto inclusive de voltar poxa ele já estava livre a fuga tinha sido bem sucedida as pessoas provavelmente procurariam por ele mas ele já estaria muito longe né mas não ele volta e se submete às regras tudo bem que ele é favorecido novamente pelas questões aí do destino porque a Lisbela aparece ela está armada e aí ela consegue aplicar o susto lá no Frederico Evaristo e aí eles fogem também beneficiados pelo citonho mas ainda assim ele se submete às regras do coração né ele que era um sedutor convicto que tinha um monte de mulher por aí que já tinha se casado um milhão de vezes ele estava se submetendo à regra de ser submisso a somente uma mulher de maneira amorosa né eu quero dizer ok pessoal eu acho que é isso que são os pontos mais importantes aí da obra como eu falei acho que vale a pena pelo menos ler resumo né e pra quem tiver esse tempo disponível assistir ao filme também que eu acho que vale a pena se tiverem dúvidas críticas ou sugestões deixem aqui embaixo os comentários pra mim pra que eu possa responder e posso ajudá-los espero muito de coração que eu esteja ajudando vocês e também espero que apesar da ansiedade porque a prova já é domingo vocês consigam se controlar e consigam aproveitar aí esses últimos momentos antes de fazer a primeira fase depois nós teremos a segunda fase e aí a conversa é mais séria ainda mais elaborada só que pensem assim estejam indo pra primeira fase pensando já na segunda não vão com o pensamento aí de derrota porque não precisa disso ok beijos até mais até o próximo vídeo e aí